Foi, 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 foi! Ah não, não dá falha não! Que falha, senhor? Conectando! Cadê? Cadê tu? Cadê tu? Meu Deus, cadê? Entrei, ganhei um bagulho do Big Bang e uma... Eu tô nem aí! Convida, 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 convida! Entra aqui, pô! Dá pra andar, dá pra andar, bora, 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 bora! Primeiro eu vou de Fortnite. É, e você vai de Cristal, tá certo? Bora, bora, bora! Ai, que muito animado! De boa! De boa! Bora, 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 bora! Eu vou ficar surdo! Ah, eu vou pegar aquela skin que eu fiz! Pega a vermelha, pega a vermelha! Não! Eu vou de banana! Ih, eu já fiz meu outfit! Bora, 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 bora! Conectado! Tá muito animado! Eu tô! Eu fico muito animado nesse negócio! pra você ter uma experiência melhor vamos tá, que o áudio seja... ah, tudo bem aqui, morro, você vai estar fazendo um momento de acabar o que eu tenho que fazer? é, só dar pronto aí, cara ah, foi aí, aí, aí cadê o ele encontrando? já comecei né 0 0 0 0 0 on 0 0 0 0 É, o Tugate, quatro minutos. Os caras já estão construindo lá. Bora lá, bora lá. Bora, bora, bora. Aí tem um idiota. Destruindo. Boa. Parabéns, joga muito. Aí já tem outro construindo. Eu não vou lá pra frente não, que com certeza eu não vou destruir. Então eu não vou nem perder meu tempo. Estão destruindo, eu não consigo subir. Eu vou construir eu mesmo. E o Tugate, eu não consigo mais, só tem material. Será que vai ser aí? Olha o Luke. Pronto. Pode ser ali também. O que? Ah, do Invencival. Deve ser aqui perto, né? Por que essa escada tá aqui? Ele está destruindo. O outro foi pra destruir e ele acabou caindo. Ah. Olha aí, o que? O cara fazendo esponja aqui. Para de ficar destruindo o idiota. Não, não, não. Ah, não. Deu sim, deu sim, deu sim. Foi, foi, foi. Eu acho que a gente vê estar em outro lugar, né? Porque o relógio está virado. Ah, não. Ah, tanto faz. A gente vai conseguir ver. O relógio fica virado de acordo com a orientação do pessoal. Poxa, do nada É o buco black Vamos, vamos, vamos Eu acho que essa visão bem de cima aqui Tipo, bem em cima mesmo É meio esquisita, mas tá bom Eu acho que fica feio Bora pra ali, ó Você tem que marcar, amigo Eu não sei onde que é ali, não Aqui, ó, calma aí Deixa eu lembrar Acho que a gente tem que tá aqui, ó Mais ou menos aqui, né Aqui eu acho que dá Aí alguém apagou Mentira Bora ficar lá de baixo Lá de baixo é melhor também A gente vai ver literalmente o corpo inteiro Ah, é Lá, né É, ué Vambora Por que vocês estão tentando destruir tudo? Ah, daqui dá pra ver legal Vou subir nessa rampinha aqui, ó Um minuto Enquanto isso, vamos ficar daquele ninja Eu adoro esse show, cara Eu acho que o músico é muito boa Cadê a minha do Batman? Essa temporada foi meio assim Cadê a minha do Batman, pô? Pô, cadê o resto do Batman? Eu tenho que mandar a boa, né? Não, pior que eu desequipei a minha Mesmo assim, ela fica equipada, pô É só clicar no LP Sei lá como é que é o botão aí Mas é o R2, pra mim É o R2 Hum, achei Eu sou o Batman Eu sou o Batman Eu sou o Batman E tchau, suma 32, 31 E vai indo Os idiota construindo Só pra atrapalhar Travou Mentira Voltou, voltou, voltou pra mim Ah, travou Sério? Ele Pra mim travou um pouco Por que você tá andando por um lado? Porque travou Voltou? Não 3, 2, 1 Travou Que legal Vai agora Mentira Que? Mentira O negócio tampou a minha visão Tá, tá, tô vendo Não, deu pra ver Porque o maluco lá em cima Eu tô vendo Tá, ele não para de subir aí É, então Ele fugiu Voou Voou Hum, foi pra trás do cometa, hein Ih, rapaz Vai, 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 vai Bora, bora Não há nenhuma motinha aqui pra mim E aí Ihhh, ele abriu outro Que abriu outro Ele vai de novo Bora pra lá Não há nenhuma motinha aqui por cima Tá, explodiu E aí Eu fui pra fenda Olha eu aqui Olha a fenda ali em cima Abriu É só segurar o botão de volta Esplodiu tudo Olha o cometão caindo Vai fazer a boa Tá aparecendo pra mim clicar no Pra mim também Tem algum cheiro aqui então Ah, eu não sabia Hummm Eu tô morrendo ali Cadê o Eminem? Eu tô mesmo A explosão Tá me sugando Tá me sugando Tá me sugando também Adeus Até nunca mais Ah tá bom Até agora o Eminem eu não vi Até agora o Eminem eu não vi Até agora o Eminem eu não vi Até agora só ficou tudo preto É só falando também, entendeu? Na última vez o evento foi esse daqui No Na troca de capítulo 1 e 2 Só que não teve isso Só que não teve isso Oh 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 Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha o meu banana Olha o meu banana Olha o meu banana Também só tô ouvindo um monte de coisa passada Música Uma lhama É, uma lhama Eu tô voando Lego 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 Eu caí. Também. Ah, te vi. Ah, vale. Oxi. Você fechou, cara. Ah, brincadeira. Que da hora. A gente vai poder jogar aqui? Eu acho que sim, hein. Inclusive, eu acho que é pra gente jogar. A gente vai poder jogar aqui? Eu acho que sim, hein. Aperte em foco. Vai aparecer uma cinemática. Eu tô vendo. Oh, que da hora, mano. Será que vai ter personagem de Lego? Eu acho que vai, viu? Nossa, se tiver eu vou muito melhor. Também. Acho muito legal. Guilherme é de Lego. Aham. Meu botão tá apundado aí com o meu foco. O meu também. Olha um Lugo. Que que é, Lugo? Eu não sei. Ui. Lego Ninjavo. Com o Eminem. É, um monte de coisa. Saímos do universo dele. Olha você. Ué, são só quatro pessoas? É. Ah, Rocket League. Rocket League não é muito minha praia não. Mas vamos lá. Eu minha também não. Mas se tem carrinho eu gosto. Mas se tem carrinho eu gosto. Eu tenho o foco não, meu bebê. Oh, sei lá. O louco. O louco. Sabe muito. Mentira. Ano. A gente tá até em cima. É, a gente tá até em cima mesmo. Impulso. Bora. Tá vendo? Isso que é jogo. Bati. Batei. Batei tudo. Olha o peixoto que louco. Manobra. Manobra R. Manobra R. É isso. Tchau. Eu cheguei primeiro. Tranquilo. Agora é o homem. Agora é o homem. É ele. M9. M9. Daquele nível. Daquele nível. Hehehe. Hehehe. Muito bom. Tchau. 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 Devia ter o modo foco automaticamente? Né? You can't see me! Meu boneco dançando muito! O boneco tá tremendo! Tem um gesto dele! Ele cantou e falou tchau! Não, ele só ficou muito nervoso falando assim Mano... Não, mano... O que é isso? Porra, que parceria de terror! O que é isso? O que é isso? Parece um computador aí, né? É, pra mim também! É pra ele esperar um minuto olhando então não! Não, é rapidão! Não, eu vou é sair do jogo! Desse jeito não vale a pena! Peraí, 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 peraí! Fala nada não! Pra mim poder tirar print! Aí! Eu vou embora desse jogo! Eu vou parar de jogar isso! Um minuto? Um minuto eu podia estar fazendo um monte de coisa! Vale a pena não, ué! Vale, legal! Será que a gente vai entrar em cada um? Eu acho que são muitos! Muitos! Danada não! Nossa, ficou muito da hora! Bora! Bora! Eu que ensinei ele a cantar! Só falando mesmo! Ah, só! Eu que ensinei ele a dançar e... Ah, sim! Realmente! Realmente! Você faz isso o dia todo no trabalho! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Aí, do nada! O jogo fecha sozinho! Ué, sair? Ué, isso?! É isso?! Era... Não! Clica em sair primeiro! Eu não! Eu vou ficar aqui olhando! Sabendo! O joguinho bonito, hein, velho Ah, eu tô gravando, né, só fica outro príncipe Será que deu pra gravar o show todo? Não sei, viu, bom Ah, parou de gravar É, bateu 10 minutos Oi? Deixa eu ver aqui com o Patricks Acabou Acabou? Acabou Acabei de ver o show do Eminem aqui, foi mó da hora E um monte de pessoa virou e falou que ia ser melhor do que o do... Do... Trevis e Scott Ah, enfim... Tá, saí Ué, o meu já tá normal já, cara Cliquei no saí aqui Ficou com a tela em branco aqui, doidona Você só vai notar, você só vai notar no know-how É isso, mais nada O meu tá com uma tela brancona aqui, doidona O meu tá com uma tela em branco aqui, doidona Ó, o passe não saiu Ó, que louco Tá carregando outras... Big Bang, desabilitado Ah, desabilitou uma... Ae, ó, conseguiu o estilo Você desbloqueou um estilo de unido que você ainda não tem E, ó, o Big Bang Pô, eu pensei que o Eminem é o sacanagem Pronto, agora bugou Bugou Agora eu tô resgatando infinitamente os negócios O meu já resgateou Eu não acabei de equipar esse negócio O André falou que o dele nunca entra não Ocorreu um erro na... Tá aí, o meu não para de... Tá, eu acho que eu entendi O Fortnite Ah, perdemos a minha facinha, meu coitado Ae, a conexão com o servidor parou É, eu fiquei choque, então Se eu conseguir... O cara só falou que o meu tá aberto O meu tá aberto ainda Eu consegui entrar no meu animal Ah, enfim Fechar aqui Valeu